Paralho, 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 paralho Perelheca saiada, vai dar uma pirocada Perelheca saiada, vai dar uma pirocada É de oitenta na reta, é de 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 Acabada, é de afogar, é de de Bajada em governador, ela vai tomando pau na Que aqui na ilha, que a vaga ela tá morta Ela gosta de sensualizar, ela passa a chamar a atenção É por isso que a troca do moço, nunca pode perder a visão Ela passa jogando o cabelo, ela bota o bumbum empinado É por isso que a troca do moço, vive sempre a observar Ela passa o provoca refiro, faz o filho do carro de estrela Ela sabe que é show de bola, que desperta o nosso desejo Sua passagem virou meu remédio, pois é ela que cura o estresse Imagine no baile dançando, é aí que a troca enlouquece Tô na postura e na atividade, tô com fone colado no jardim Mas não posso perder a visão de ver essa puta fazendo sabinho Tô na postura e na atividade, tô com fone colado no jardim Mas não posso perder a visão de ver essa puta fazendo sabinho Lá 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 lá, lá 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 Nem precisa tu ir longe que tem dessas no dedê Lá 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 Desde pequenininho sou viciado em xereta Desde pequenininho sou viciado em xereta Se não tiver na reta, se não tiver na reta Eu vou a caça da perereca Eu vou a caça da perereca Essa novinha é espeta, só fica de estratégia Novinha é espeta, fica de estratégia Mano, estilo não é nenhum bobo, fica de cante e cautela Mano, dançarino não é nenhum bobo, fica de cante e cautela Quando ela brota na reta, Zé, ela brota na reta Tô rajada na xereta Tô rajada na xereta Tô rajada na xereta Tô rajada, tô rajada Tô rajada na xereta Tô rajada na xereta Desde pequenininho sou viciado em xereta Desde pequenininho sou viciado em xereta Se não tiver na reta, se não tiver na reta Eu vou a caça da perereca Eu me ensinquei na caça da perereca É só coro com coça, moleque todo Perereca saiada, bota uma pirocada Perereca saiada, bota uma pirocada Desde oitenta na reta, Zé, tem que ser A copa da lina é a pausa, tem que ser Mas é que o governador, ela vai tomando pau na quinta E que briga aqui na ilha que a favela tá morta Ela gosta de sensualizar, ela passa a chamar a atenção É por isso que a troca do moço, nunca pode perder a visão Ela passa jogando o cabelo, ela bota o bumbum em pinar É por isso que a troca do moço, vive sempre pra observar Ela passa, provoca refio, faz o brilho do carro de estrela Ela sabe que é show de bola, que desperta o nosso desejo Sua passagem virou meu remédio, pois é ela que cura o estresse Imagine no baile dançando, é aí que a troca enlouquece Tô na postura e na atividade, tô com fone colado no jardim Mas não posso perder a visão, de ver essa puta fazia no salim Tô na postura e na atividade, tô com fone colado no jardim Mas não posso perder a visão, de ver essa puta fazia no salim Lalalalalalalaia, lalalalalaia, lalalalalaia Nem precisa tu ir longe que tem dessas no dedê Lalalalalalalaia, lalalalalaia, lalalalalaia Essa é Cle e Salomão, revelação do dedê Desde pequenininho, sou viciado em xereta Desde pequenininho, sou viciado em xereta Se não tiver na reta, se não tiver na reta Eu vou a caça da perereca Eu vou a caça da perereca Essa novinha é esperta, só fica de estratégia Novinha é esperta, fica de estratégia Mano, estilo não é nenhum bobo, fica de cante e cautela Mano, dançarino não é nenhum bobo, fica de cante e cautela Quando ela brota na reta, Zé, ela brota na reta Tô rajada na xota dela, tô rajada na xota dela Tô rajada, tô rajada, tô rajada na xota dela Desde pequenininho, sou viciado em xereta Desde pequenininho, sou viciado em xereta Se não tiver na reta, se não tiver na reta Eu vou a caça da perereca E se saquei na caça da perereca